Os nativos do signo de escorpião possuem uma personalidade forte e são intensos no que fazem. Pessoas de grande sensibilidade são leais, afetivos, emocionais, magnéticos e sensuais. Olá, meu nome é Denis Viático e este é o vídeo sobre 10 traços de personalidade do signo de escorpião. Independentes e autossuficientes Independência e autossuficiência são traços marcantes da personalidade de escorpião. Aversos a qualquer tipo de dependência, preferem trilhar o próprio caminho e não depender de ninguém. Por isso mesmo, uma das piores coisas que se pode fazer a um nativo de escorpião é tentar aprisioná-lo ou tentar controlar a sua vida. Definitivamente, não irá sair coisa boa daí. Conexões profundas Pessoas de escorpião adoram se conectar com outras pessoas a um nível mais profundo. Para isso, primeiro, precisam de um tempo para confiarem e se abrirem com uma pessoa. Mas depois que isso acontece, as conversas podem ser instigantes e cheias de significado. Sedutores Pessoas do signo de escorpião têm um grande magnetismo e isto é algo que intriga as pessoas e faz com que tenham vontade de saber mais. Através do carisma que possuem, conseguem ser sedutores, charmosos e quase impossíveis de resistir. Nunca traia a confiança de um escorpião. Se existe algo que um nativo de escorpião não tolera é a traição. Depois de conseguir confiar numa pessoa, uma vez que essa confiança é quebrada, dificilmente será recuperada. Por isso, pense duas vezes antes de trair a confiança de um escorpião. Provavelmente, não terá uma segunda oportunidade. Quando se apaixonam, é tudo ou nada. Quando escorpião se apaixona por alguém, muitas vezes vive a paixão com tanta intensidade que o mundo a sua volta deixa de existir. O foco do seu mundo passa a ser a pessoa amada. São amorosos e leais, preferem compromissos sérios e não toleram manipulação. Cautelosos e reservados. É preciso tempo e paciência para realmente conhecer um escorpião a um nível mais profundo. Apesar de serem honestos e verdadeiros, evitam mostrar o seu lado mais vulnerável. Preferem manter seus sentimentos para si mesmos, assim como seus planos e ideias. O que, por vezes, torna difícil lidar com eles como pessoas. Vivem com intensidade e determinação. O signo de escorpião é, sem dúvidas, um dos signos mais intensos e apaixonados de todo o zodíaco. Extremamente profundos e emocionais, são intensos em tudo o que fazem e possuem uma maneira de fazer você se sentir vivo quando está perto deles. A determinação é outra característica marcante do signo de escorpião. Quando escorpião decide que quer algo, não há nada que o possa impedir de alcançar o seu objetivo. Ambiciosos e competitivos, obstinados em alcançar seus objetivos, têm grandes ambições e buscam a grandeza. Quando querem algo, simplesmente vão em frente até conseguir e não permitem que ninguém lhes diga que algo que desejam não é possível de ser alcançado. Verdadeiros e honestos. Se tem uma coisa que o nativo do signo de escorpião não consegue ser é, puxa saco, quando elogiam uma pessoa, pode ter a certeza que estão sendo sinceros. Por serem honestos, preferem dizer a verdade, não importa o que aconteça e não suportam a desonestidade das outras pessoas. São tão honestos consigo mesmos quanto com os outros. Extremamente observadores. O escorpião é um dos signos mais observadores de todo zodíaco e está sempre captando detalhes sutis que, muitas vezes, outras pessoas não conseguem captar. É praticamente impossível esconder a verdade de um escorpião. De uma forma ou de outra, eles encontram maneiras de chegar ao fundo das coisas. Um escorpião tem um olho clínico para pequenos desenvolvimentos e alterações. Se alguma coisa ao seu redor mudar, mesmo que seja algo bem pequeno, ele irá notar. Quer seja algo numa pessoa ou na decoração de um espaço, um escorpião sempre consegue sentir a diferença por ser extremamente observador. Muito bem, este foi o vídeo sobre 10 traços de personalidade do signo de escorpião. Se você gostou, deixe o seu like, comente, compartilhe este vídeo, se inscreva no canal e siga o nosso Instagram, Místico Zen. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho